Fala povo do Yutoba, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês, pra gente continuar com a saga do Far Cry New Dawn Estamos nos aproximando pra enfrentar as gêmeas malucas, então eu tô aqui numa missão, ó, principal, deixa eu mostrar pra vocês Que é a... Corrida Pura, fale com Irving Então vamos falar com ele A gente vai fazer corrida Oh, e aí agora? Prepare-se para a corrida Desculpa aí pelo espirro, vamos lá Maneiro o carro Eita caramba Não A gente já tem arena? Tá, mas onde é a arena? Vamos ver Ah, já é logo aqui na frente já Gente, deixando a zona de missão, eu tô seguindo o caminho que o próprio jogo faz e eu tô deixando a zona de missão, é cada uma, puta que pariu Mãe? 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 Tchau! Ah, é do outro lado Mãe? 3, 2, 1... Ah, eu tenho que ir... Caramba, como é que eu vou atirar neles? Eu não lembro. Eita porra, como eu sou burro. Tá, eu tava com a arma errada. Calma aí, tranquilo. Então talvez eu não precise ganhar, talvez é só eliminar. Só que eu preciso pegar uma arma, né? Eu acho que é o L1, eu não lembro. Eu apertei o R1, aí jogou a bomba e eu me fodi. Vamo lá. É isso mesmo, é o L1. Me passa aí pra eu poder atirar em vocês, me passa? Caralho, mano. Caralho, mano. Cadê? Só falta esse? Cadê o cara, mano? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Cadê, 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 cadê? Beleza, mais um. Calma, tô chegando. Cadê, 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 cadê? Ele tá aqui em cima? Será que eu posso sair do veículo? Ah, eu posso sair, mano. Ah, se eu soubesse que eu posso sair... Cadê? Ah, não acredito. Também fui burro, né? Vamos lá, vamos tentar de novo. Caralho, vamos. Sai, sai, sai. Calma, tem mais pra cá? Não. Aqui. Beleza. Onde tem mais que eu não tô vendo? Beleza. Deixa eu sair daqui, tá mó confusão aqui. Beleza. Cadê? Beleza, passei por cima. Ah, tem mais outro aqui, então vamos lá. Vem, vem, vem. Cadê? Ali. Yes. Mais um, cadê? Calma, deixa eu dar a volta aqui. Aqui. Vem. Cadê? Pode vim. Toma, arrombado. Toma. Vai, 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 vai. Ai, que louco. Vai, 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 vai. Tem mais? Mas onde tá isso que eu não tô vendo, mano? Ai, tá vindo por... Caralho, eu não tô entendendo cadê essa porra aqui. Nossa, que da hora, moleque. Aí. Vambora, vambora, vambora. Ai, sai do carro, sai do carro. Sai, 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 sai. Não, deixa eu trocar de arma, né? Calma. Aí, coisa bonita. E aí? Yeah, baby. Pra onde eu vou agora? Drop your gun off and make your wing up to the winner's dinner. Nice going, slick. You won yourself a ticket to the party. Oh, yeah, shake it. Go past the bodyguards. Make like you belong there. Oh, yeah. Oh, yeah. The joint will be full of highwaymen bigwigs. They're all giant dicks. But be careful, they're fucking dangerous. The plan is, you gun everybody down. Everybody. We'll make them all pay for dissing me. Beleza. Só quero saber como é que eu vou pegar minhas... De volta minhas... Armas, né? Onde é pra eu ir? Aqui. Ah, elas devem estar aí dentro. Best win que eu já vi. Tá, 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 tá. Oh, this is amazing. All right, all right, we're gonna get them all in one swoop. All right, well, look, don't do anything stupid. Okay, I'm gonna shut the fuck up now. I'm gonna give you to go when a gun's in place. I know you. Derby winner. Man, you put on a soap. Hey, fucking hey, you did. Killed it. God damn. You know, reminds me a little of myself. Thank you all for being here. Come a long way for some of you. Fun as this is, we can't stay long. No fucking class. Been some new developments. Got a proposition for y'all. Come on in! Who the fuck is he? He is our numero uno problem solver. Mm-hmm, he's gonna take us up north and hook us up with some crazy, fuck is it, fruit? A sacred fruit. The miracle of New Eve. Yeah, that's it. Our boy here says that fruit will give you strength like you can't fucking believe. And for the right price, we're willing to share it with y'all. What the fuck are you talking about? We're the strongest already. Damn straight. It's for real. I've seen it. You hear yourself? Sacred fruit? Un-fucking-believable. You're going soft in your head like your pops. Any other observations? I will give you the sacred fruit only if you do as we agreed. I want you to burn New Eden to the ground. A deal's a deal, man. We're reliable. Now. We-we must do it now. Come the fuck on. Man, we gonna burn this motherfucking shit to the ground. Magic fruit that makes you powerful? Bullshit. Oh my fucking God, they left already? Shit, this is fucked up. Look, at least we can take out these other ass wipes. The gun's behind the goddamn toilet. Oh yeah. So, it's not going to be them now, but... It's okay. Beg a weapon? No, I want all my weapons back to the ground, damn it. Fuck! Oh, um presentinho ali. Oh, um presentinho ali. Mais uns presentinhos aqui. You got the chance of a lifetime here, pal. Take a deep breath and make it count. Oh shit. Fuck! Oh shit! Fuck! Come on! Come on! Oh shit! Isso, porra Caralho, essa arma é muito ruim moleque, deixa eu sair daqui Caralho, essa arma é muito ruim mano Meu Deus, não é possível Caralho Caralho É hora de morrer Caralho Calma Essa arma aqui é muito ruim Isso é louco Caralho Calma Cadê o cara? Pronto Nós temos um 5º problema na arena Desenvolvido pela entrada Parece que eles estão mortos Tá, vamos lá Calma aí, deixa eu só me Reabastecer aqui Estou com essas arminhas podres Oh, uma shotgun, aí sim Aí, agora sim Vamos ver o que tem mais pra cá Comissão de fuzil Vamos ver o que tem mais pra cá Comissão de fuzil Será que posso pegar minhas armas de volta aqui? Comissão de fuzil Comissão de fuzil Oh, sim, meu filho Tá, eu só preciso agora... Calma aí Calma aí Comissão de fuzil Comissão de fuzil Comissão de fuzil Comissão de fuzil Deixa eu colocar minhas armas de volta As armas corretas, né? Comissão de fuzil Vamos lá É... É você aqui Aí eu tenho... Cadê minha arma? Fudida É esse que eu tô usando? Não, não é esse É esse, né? Não, é esse Qual dos dois? É esse, carai É você vem pra cá Você vem pra cá Ah... Ah... Acho que só, né? Acho que é isso Deixa eu reabastecer Abastecer Abastecer Agora eu tô pronto, moleque Agora eu tô pronto Deixa eu só trocar aqui as flechas Trocar aqui também Pra de fogo Tem que estar pronto, né? Tem que estar pronto, né? E... Pra finalizar As de fogo também Agora eu tô pronto, moleque Vambora detonar essa porra Toma seus arrombados Pra onde eu vou fugir? Ali, ó Ué? Cara, eu vou ter que dar volta na arena inteira Podia ter pegou um carro, né? Fui burro Não tem problema, vamo lá Corre, 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 Alex Corre! Vambora! Aqui é a entrada da arena Eu já tô fugindo Cadê o ponto lá que eu vi? Ué? Ah, é pra ir pra qualquer lugar, é isso? Deixa eu ver Ah, tá certo É só pra se afastar da arena Entendi Eu vou vim pra cá, ó Pronto, vambora Eu acho que é só se afastar da arena Não sei se afastar da arena Deus, maldito As de fogo foram fugindo com aquele cara estranho Eles estão indo para a New Eden É certeza que é maldito E você tem que levar eles antes de descobrir que eu te ajudava Eu tenho que encontrar um lugar para se afastar Total de baixo, Slick Eu vou te chamar Eu vou te chamar Oh yeah, baby Mais uma missão concluída Novo traje Ó, esse traje é maneiro, hein? Gostei desse traje aí Da hora Lágrimas de Lorna Não tem mais coisa lá em cima Eu não vou subir lá não Tá ouvindo um barulho aqui Bom, foda-se Não é agora Deixa eu só ver pra onde eu vou ter que ir depois Cadê? Cadê a missão? Cadê a missão? Acho que não habilitou ainda não Onde está a missão? Ué? Onde está a missão? Oh, rapaz Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Então é isso Será que eu... Vamos lá para o Novo Eden Pile de esticis E nos ajudar A gente vai cair Ah, então pode ser, hein? Pode ser que tenha mais um vídeo só Eu vou te dar uma coisa boa, pessoal Depois que teremos isso feito Nós vamos nos levar em um novo nível Passem seus assos para o Compoundo de Colts Para entrar no chão Para entrar no chão Oh, yeah, baby Então é isso Vou parar esse vídeo aqui O próximo talvez seja o último Deve ter mais um ou dois Só e a gente acaba a saga do Far Cry New Dawn Então obrigado, pessoal Se gostou do vídeo, curte Mas principalmente se inscreve no canal É o que eu peço muito, ok? Nos vemos lá Valeu como sempre E tchau!